Salve, salve galera e turma, a galera pediu mais vídeo aí sobre os animais, vou mostrar hoje um negocinho interessante pra vocês, tá aqui bolinha aparecendo o trator, como vocês podem ver, os patinhos, tudo top, demais, mas eu vou mostrar um negocinho que aconteceu ontem à noite, viu, peraí que eu vou mostrar a vocês, tá aí galera, o que aconteceu ontem à noite, ó, vai lá baixo pra ela não se assustar, aí, tem coisinha mais bonitinha então, ó, se não me engano é 11 galera, nasceu um monte à noite, tá vendo, esse aqui é irmão de bolinha, é misericórdia, onde tem um, onde tem um, tá ali atrás, ó, vou ter que dar um pause e ir lá pegar ele, ó, aí lá, ó, vou dar um pause e pegar ele ali com jeito ali, tá aqui ele, ó, pegar ele com jeito aqui, senão a mãe vai reclamar, viu galera, vou dar um pause aqui, vou mostrar ali novamente vocês, continua, tá aí galera, ó, o malinozinho aí, ó, que pulou lá pra trás, deu trabalho galera, que a mãe é braba, viu, não podia pegar pelo lado de cá, tive que abrir a cerca do outro lado pra pegar ele, viu, porque já sabe, você entrou ali, mexeu no filhotinho, a mãe pica o dente, sem pena, teve um parceiro uma vez que, foi caçar, pegar um pouquinho aqui, a lequeu ficava solta, adivinha o que aconteceu, tomou 15 pontos na perna, ela lascou a perna do bichinho, hein, bem bonito, o imbiguinho ainda tá, novinho que nasceu ontem, é macho ele, ó, ela tá aqui com gelo, turma, tá lá os outros, deixa ela se distrair, ó, demora que tem cada presa galera, só basta passar na perna de uma pessoa, que o resultado é trágico, viu, principalmente se filmando os filhotinhos, e já foi, ó, pra lá, ali agora esse mamou, aí fazer o bolinho, olha aí, agora é pra dormir, olha pra lá, que coisa bonita, ó, turma, é top demais galera, ó, só alegria, recém-nascido, nasceram ontem aqui, é bom demais, vocês pediram mais vídeo aí, ó, só ouro, celular não é muito bom pra filmar aqui, já escurece, clareia, misericórdia, não sei se tá saindo legal aí, mas tá aí galera, vocês pediram mais vídeo aí, que tá aí, uns vídeos rapidinho aí pra vocês, enquanto vocês vão olhando aí, essa coisa boa aí, vai deixando o like aí, viu, turma, esquece não, deixa o like aí, vai se inscrevendo aqui no inscrito, que aqui só tem coisa boa, deixa a mamãe sair da frente que eu vou continuar mostrando a vocês aqui, aí tô tomando mais café agora, ó, tá aí galera, mais um vídeo top para vocês, pequenininho, tudo mais, cheio, de coisa boa, viu, quem quiser mais vídeo desse aí, deixa aí no comentário aí embaixo, deixa aí no comentário, não é inscrito? Se inscreve galera, e deixa o like aí pra fortalecer o canal, deixa o like aí, se inscreve nesse cunizinho resumo que vai aparecer aqui, fique com Deus e até a próxima, valeu turma! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho